E aí galera, WP Dicas de novo na área pra vocês e nesse vídeo aqui seguindo mais uma sequência do meu parceiro saindo de cena vou ensinar pra vocês aqui uma dica muito importante, uma das melhores dicas aí quando o seu parceiro sai de cena antes de mais nada galera, vou explicar aqui que a gente sempre conta da pedra menor pra maior aqui eu tenho 2 liso, 2 duque, 2 terno, 2 quadra, 2 esquina e 2 cena, nem uma bucha, ou seja, olha aqui, meu parceiro saiu de cena eu não tenho nenhuma bucha, meu parceiro saiu de cena, obrigada, ou seja galera, tem 6 buchas fora e o meu jogo está bom, a chance do meu parceiro tá com 3 buchas na mão são grandes, ou seja, eu tô com um jogo mais ou menos, tenho 2 pedras de cada, como não sei se meu parceiro tem mais buchas ou não, também a chance daqui tem 2 buchas ali, 2 e aqui 2 são grandes, ou seja, até a terceira, até eu liberar 3 pedras, ou seja, até passar 3 mãos eu vou tentar ao máximo liberar 3 buchas, até porque eu não sei onde estão as buchas, então essa jogada aqui esse vídeo, eu vou ensinar pra vocês, liberando as buchas, porque podem estar aleatoriamente com o meu parceiro ou não, então vamos lá, caiu cena de terra, o que que eu tenho que fazer aqui, deixa eu mexer, mexer um pouquinho aqui tá vendo, caiu terra, eu vou fazer a primeira jogada, essa aqui, vou botar cena de duque vou explicar pra vocês o porquê, até porque esse é o ponto do Ais, também não tinha como ele que virar 2 terno ou 2 Ais, ou seja, galera, nessa jogada aqui, você não tendo nenhuma bucha na mão, você pode quebrar a cena que seu parceiro saiu obrigado com ela, porém, vocês vão ter que quebrar ela, impedindo que a pedra que esteja fora alguém vira, vamos supor que tem duque e terno fora, ele poderia muito bem virar 2 duque ou 2 terno até porque ele pode ter mais pedras na mão, ele não ia fazer isso sem precedência, né então vamos lá, continuando a jogada, lembrando galera que é sempre uma simulação não quer dizer que as pedras vão vir desse jeito exatamente na sua mão mas é dicas importantes vamos lá, caiu o terno e quina ou seja, uma coisa importantíssima aí galera caiu o terno e quina, você já memoriza a bucha de terno não está aqui porque ele matou o terno então já sabemos que o terno não está ali olha só o que eu falei abri duas pedras pra alguém rolar a bucha meu parceiro rolou a bucha de duque o terno pode estar na mão do meu parceiro ou na mão do meu oponente à esquerda e olha só a pedra que meu oponente à esquerda jogou quina de bucha então a gente pode optar por liberar lá a buchinha de terno que está aqui, duque terno ou também liberar aqui a bucha de liso ou bucha de quadra se eu jogar lá no duque eu vou jogar meu último duque fora porém vou segurar um terno se eu jogar na quina, eu vou ter duas quinas porém, correndo o risco do meu oponente à direita ter um jogo de duque vamos lá, vou botar liso lembrando que sempre meu parceiro saindo de cena galera, fica um pouquinho difícil de saber qual pedra ele tem até a terceira pedra ou seja, você liberou duas pedras então fica difícil um pouquinho a gente saber qual pedra seu parceiro tem ou vai puxar olham só o que eu falei o meu oponente à direita com certeza não vai virar dois liso ele virou dois duques mesmo ele não tendo dois duques com certeza mesmo não tendo mais duques, perdão com certeza ele vai tentar dar um passo do meu parceiro será que o meu parceiro tem? vamos ver aqui, olha só outro duque de quina vamos lá, meu parceiro meteu duque de quina qual será a pedra que meu oponente joga aqui? qual é a terceira, a última pedra? quina de cena então, quina de cena meu parceiro jogou meu oponente, perdão meu oponente jogou quina de cena a jogada ideal que eu vou fazer aqui que eu vou liberar minha última pedra é essa aqui não vou jogar cena de ais como eu já expliquei em vários vídeos galera meu oponente à direita caso o meu parceiro saiu meu oponente à direita se ele virou duas pedras contra o meu parceiro e ele passou ou não você já segura a pedra aqui caso você não esteja na vez, beleza? você já segura a pedra que ele virou como ele virou dois duques você já pensa em jogar essa aqui lembrando que uma dica lembrando que a pedra que caiu lá se for cair duque ou outra pedra qualquer você quebra lá e segura a que você tem porque automaticamente ele vai entrar no jogo dele e pode dar passe até no parceiro dele no meu oponente à esquerda que é o segundo a bater caso meu parceiro passe então caiu uma pedra lá que é cena se você tivesse uma bucha e não tem como com essa bucha cair duque vamos supor lá que caiu quina de quadra vamos supor você está com a bucha de quadra mas tem quadra duque fora você não rola a bucha de quadra optem por quebrar a quadra beleza? quadra e quina não cai duque e quadra e liso também não cai duque então vocês poderiam fazer isso mas como caiu uma cena e não vai ter como entrar duque lá você quebra aqui com o duque aqui e também lembrando que a pedra que caiu lá e a pedra que você jogou cá também você tem que pensar que o seu oponente à direita não vai virar duas ou seja vamos supor que o cena interna esteja fora o cena interna esteja fora outra pedra qualquer e meu oponente à direita viu que meu parceiro saiu de cena ele vai tentar virar lá duas cena tentar dar um passe do meu parceiro mesmo se ele não tiver cena aqui ele vai fazer deixa eu dar um foco aqui galera que ficou um pouco embaçado ele vai tentar dar um passe então galera o vídeo é isso aí deixa eu ver a pedra que ele tem aqui não não é a pedra que vai jogar então galera o vídeo é isso daí como eu falei você não tendo nenhuma bucha a chance do seu parceiro ter buchas mais de duas ou até quatro são grandíssimas então você sempre vai tentando liberando as buchas para ele como caiu o terno lá caiu o terno lá eu sei que aqui não tem terno porque ele já quebrou o terno aqui no começo lembrando que o dominó é um jogo de sorte e depois estratégia e também a estratégia sempre vai mudando depois que você jogou a sua terceira pedra então galera o vídeo ficou um pouquinho grande mas é assim mesmo estou disposto a assinar quem não sabe jogar quem gostou deixa seu like se inscreva no nosso canal e vou trazendo mais dicas aí de saídas de jogo vou sempre tentar buscar em uma sequência para a galera não se perder beleza muito obrigado aí galera até o próximo vídeo fui